Diogo Olivier e CCD, quando a gente acha que o jogo do Grêmio, numa noite chuvosa de quarta-feira, 25 de setembro, foi a pior coisa de uma noite chuvosa do dia 25 de setembro, vem a coletiva do Renato pra coroar com chave de ouro a noite gremista. É, eu quero até entrar menos nessa questão do Renato com a imprensa, porque eu acho que isso acaba ajudando, digamos assim, especialmente ali o Renato, a não tratar de questões específicas do jogo, embora a pergunta do Zé tenha sido totalmente pertinente, ficou muito assim, essa coisa de generalizar, fica injusto, porque a gente tem a nítida sensação que o Renato pensa em um, dois, três ou quatro, sei lá, e daí faz a crítica generalizando pra todo mundo e fica parecendo que a imprensa é um bloco monolítico, assim, não é, claro que não é, tem gente que critica bem ou mal, mais agressivamente ou menos agressivamente, enfim, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, nessa questão, porque eu acho que a gente tem que falar do jogo, esse cenário aí, dessa, entre aspas, né, cortina de fumaça, é o que o Renato sempre fez nesses momentos, com alguma inteligência até pra questão dele. Vamos inverter a lógica então, vamos começar justamente pela primeira resposta do Renato, que é talvez um dos raros momentos da coletiva que ele fala de futebol, de uma ideia, e a ideia dele é que o Grêmio sofre muito, toma muitos gols, porque não tem como jogar com quatro atacantes. Como que não tem? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Inter tá jogando agora com dois meias, o Lampatric e o Gabriel Carvalho, tá jogando com o Wesley, que é um atacante, um centroavante, mesma coisa que o Grêmio, mesma coisa que o Grêmio, o Cristaldo, Monsalve, o Braithwaite e o Soteldo. Então, como que não dá? Agora, o problema é o seguinte, quem são os atacantes? Como o técnico faz eles marcarem ou não marcarem? Se tu escolhe o Soteldo pra ser um atacante, bom, eu imagino que de fato ele não vai marcar, entende? O Cristaldo, quantas vezes a gente diz, olha, o Cristaldo tem que marcar mais, tem que marcar mais, e sim, o treinador tem que pedir isso, enfim, então assim, não é que não dê pra jogar, dá pra jogar, tem times fazendo isso na SCD. A minha discussão, Diogo, é... Por que que o Monsalve entra no jogo pra atuar com o Cristaldo? A partir de que momento ele entra? Ele entra porque o Grêmio tava ganhando e jogando bem e não tava sofrendo gols? A discussão acaba aí. A discussão acaba aí. O Monsalve entra pra jogar com o Cristaldo, porque o Grêmio tava perdendo e tava sofrendo gols. E o Grêmio, aí deu uma luz, o menino fez umas jogadas lá, ganhou um outro jogo, aí o time voltou a perder de novo, o que que a gente pode dizer? Não tem nada. Tem nada. Nada. A gente não tira nada. A temporada do Grêmio, tu não tira nada. Hoje, quem viu aqui, a gente tá enxergando, a gente tá aqui no estádio, o Diogo, o João Pedro tá em forma. O Diego Costa está em forma. Eles não estão em forma. O Gustavo Martins, ele termina o jogo, tem uma hora que eu olho pro Diogo, Diogo, olha o Gustavo, o Gustavo Martins é um menino, que teve que correr por ele, por mais dez em volta dele. Ele terminou o jogo completamente cansado. O Reinaldo tá em forma. Então tem algumas coisas no Grêmio que são básicas. Básicas. Aí tu toma muito gol. Por que que tu toma muito gol? Porque tu tem dois volantes, sendo que um não tá no lugar nunca. Hoje, mais uma vez, fez gol, inclusive. Mas ele não é um jogador de posicionamento, ele é um jogador de transição. Ele lembra muito, inclusive, o Edenilson no início de carreira. Muito. Aquele jogador rápido de se apresentar no espaço vazio, mas ofensivamente. E aí, tu monta um time e bota os caras nas posições e acha que aquilo ali vai servir. Quando eles resolvem tecnicamente, hoje, mais uma vez, quem resolve tecnicamente, apesar do gol ter sido do Viz Jacente, é o próprio Monsalvo. Aí tu resolve ali e tu acha que tá tudo bem. Porque tu vai... O Grêmio é um time que não tem nenhuma jogada que não seja individual. O Grêmio não tem nenhuma organização coletiva. O Grêmio tem que marcar mais. Quantos gols de roubada de bola na frente o Grêmio tem? Você tem que marcar mais. Não é botar jogadores pra marcar melhor. Tu tem que ter força. Por exemplo, a gente grenaliza tudo. Enfim, o Alain Patrick não conseguia marcar antes. Ele se fortaleceu fisicamente agora. Ele já consegue marcar. Isso é uma coisa que não tá acontecendo no Grêmio. Eu imaginava que com tempo pra... Eu imaginava que com tempo pra jogar, tempo pra treinar, isso fosse acontecer no Grêmio. Ficar mais forte fisicamente nesse período. Que é justamente pra conseguir não perder fisicamente pros adversários. Porque se não, daqui a pouco o Grêmio tem que colocar três volantes, um zagueiro a mais.